Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o Vitão, a responsável aqui, que é o seguinte, gente, o mínimo de atacado aqui era três peças, certo? Três peças. Conversamos pra caramba e ele topou fazer o seguinte, vocês tem que falar que veio, eu vim do Dicas do Beto, que ele vai fazer uma peça só no atacado pra vocês. E mais, nesse vídeo, além desse produto aqui que vende muito, que eu tenho um público enorme, vou trazer uma novidade, tá, pra vocês na sequência aqui que vocês não vão acreditar, tá? Bora pro vídeo, Vitão? Bora. Bora lá. Você vai entrar pela Barão de Duprá, pela entrada 315, vai subir a escada, aqui fica no primeiro andar, me acompanha aqui, gente, ó. Número 51, é o corredor aqui dos correios, né? Olha só o nome da loja, Ventieri, pessoal, marca bem esse nome, porque com certeza você vai vir aqui várias vezes, tá? Agora me acompanha aqui, se você não me conhece, eu sou o Beto, eu sou especialista em dicas de fornecedores, principalmente atacadinho. E esse produto aqui, eu só indico os melhores pra vocês. Tem preço, hein? Se você quer comprar pra revender, meu amigo, nesse vídeo aqui, se prepara, pega papel e caneta, porque você vai ganhar dinheiro, beleza? Ou se você quiser comprar um aparelho pra uso pessoal também, pode entrar em contato com a empresa aqui que você vai comprar, tá bom? Agora aqui do lado, nesse vídeo, tem uma novidade muito bacana, que é uma dica legal pra você ganhar dinheiro, produto que está em alta, tá, gente? Perfumes importados e perfumes árabes, beleza? Então, confia em mim, já mete o dedo no like aí, deixa seu comentário, compartilha e se não for inscrito no canal, meu amigo, já se inscreve, porque aqui é só dica top pra vocês, beleza? Vou repetir, ó, Ventieri, Galeria Pagé, da 25 de março. Vem comigo! Gente, o importante, ó, presta atenção nessa dica que eu vou dar, né, Victor? Que é assim, os preços dos celulares aqui, os perfumes também, eu acredito que seja a mesma coisa, é baseado no preço do dólar, né? Sim, o dólar do dia. Então, por isso que eles têm uma tabela que atualizaram diariamente. Atualiza todo dia, por volta das 9 e meia, 10 horas, a gente está mandando a lista, que é quando fecha o dólar. Então, ó, eu vou deixar o contato, você pede o catálogo deles aí, sempre atualizado, né? Sempre atualizadinho, com cor, tudo bonitinho. Bacana demais. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por esse celular aqui, com o celular de entrada, que ele tem um custo-benefício bem bacana, né? Então, é um preço acessível pra todas as pessoas aí, né? Isso. Perguto bom de revenda, tá, galera? É o A3, ele é R$428,00, hoje, hoje, no câmbio de hoje, ele tá R$600,00 na loja. Ó, R$599,00, R$600,00 o A3,00, tá bom? É um produto de, a gente costuma falar que é um celular de entrada, né? Isso. Tá começando a revender agora, é sempre bom ter um aparelho assim, tá bom? Porque tem gente que não se importa muito, às vezes não é pra jogar videogame, às vezes é pra fazer uma coisa mais tranquila, e é um aparelho que atende muito bem, certo? Aí, esse é famosíssimo, estourado, né? Esse aqui, que era o 13C. Esse aqui, todo tipo de configuração ele tem. Inclusive, o Vitor me mostrou aqui, gente, eu nem sabia que tem várias configurações do 13C, eu não sabia disso, cara. Muito bacana, vou mostrar uma pra vocês agora, esse aqui, quantos que é? Ó, o 13C, ele tá, pessoal, tô com uma colinha aqui embaixo aqui, porque como você vai vir pelo Dicas do Beto, o preço é diferente, entendeu? Ah, é importante, gente, fala que veio do Dicas do Beto, tá bom? Pessoal, esse aí é o 13C, tá? De 4, 128, por apenas 679 reais, certo? Reforçando, uma peça só, você pode comprar, já envia pro Brasil todo, combinado? Aí, na sequência, vamos continuando aqui nos Xiaomi, né? Vamos, 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 vamos sequência. Importante, ó, Realme trabalha com a linha completa, tá? É só pedir o catálogo deles, que vai ter todos os modelos pra vocês lá certinho. Esse qual que é? Esse aqui é o... É o Note 12S. É o Note 12S. Esse tá na faixa de quanto, então? Sim, ele é 8,256, ele tá hoje, 955. Cara, 256, hein? É, é um aparelho muito bom. Quanto você falou? 955. Olha só, menos de mil reais um aparelho de 256, cara. Bom pra caramba. Em média, o pessoal que revende, Vitor, eles jogam na faixa de quanto? Quantos eles jogam em cima? Ah, tem uma faixa de retária de 200 de lucro, ele tem, tranquilo. Você vendeu um aparelho pro dia, duzentão de lucro, hein? Tem, tem, a pessoa tem. Bom demais. E aqui tem a linha da Poco, né? Que vende demais, ó. Esse aqui é o X6. Esse pra quem procura pra jogo também, é muito bom essa linha da Poco. O pessoal procura muito pra criançada jogar isso. É super elogiado, né, cara? Eu comprei um celular bom pra vocês, ó. Com custo-benefício. Com custo-benefício. E um custo bacana, ó. Esse aqui. Esse é o M6 Pro. Ó, M6 Pro dá quanto, que tal? 1055, ele. 1055? 1055? De quanto que é esse aqui, a configuração dele? Ele é 8,256. Cara, 256, ó. Só os top mesmo. Sim. Agora o seguinte, vamos falar de iPhone, porque ele trabalha com os iPhones aqui. Tanto lacrado, como os de vitrine também. Sim, vitrine. E tem preço pra revenda, né? Isso, aparelho americano, tá? Tem lacrado e vitrine americano. Ó. Bateria original. São aparelhos americanos. Esse aqui, Vitão, qual que é esse aqui? Esse é o 14 Pro. 14 Pro. Esse é o 15 normal. Esse é o 15 normal, né? E esse é o 15 Pro. Esse é o 15 Pro. Isso. Hoje a gente tem esses na loja, mas sempre chega pra gente. Esse aqui, quanto tá custando o 15 Pro? 15 Pro, 128, tá R$ 5,350. R$ 5,350. E eles tem garantia direto pela Apple, né? Garantia de um ano direto pela Apple. Top, galera. Inclusive, o que eu tô gravando aí, o vídeo, é um 13 Pro Max. O meu é de 128. Isso aqui é de quanto? Esse qualquer, desculpa. Esse é um 13 Pro de 128. É um 13 Pro, né? Isso. O meu é 13 Pro Max. Esse tá na faixa de quanto? O 13 Pro, agora, pra você que vai vir pelo Beto, o 13 Pro tá R$ 3.030. R$ 3.030, né? No seu iPhone, acho que dá pra pegar um pouquinho mais de imagem. Não dá, não. Ah, dá, dá pra pegar uma margem legal. Bacana. Eu vou começar nessa sequência aqui pra ficar mais fácil pra você aí, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o 13... Esse é o 13 Pro Max, né? Isso, o 13 Pro Max, 128. Que é igual ao que eu tô filmando aí, galera. 128. Esse tá quanto? 13 Pro Max, hoje, tá R$ 3.600. R$ 3.600. Na época, eu paguei quase R$ 8.000. É. R$ 7.000 e pô. Fegou lacrado? Quase R$ 8.000. Peguei lacrado. É, lacrado. Ainda mais quando pega lançamento. É um top demais, cara. Ou ele prefere, às vezes, um vitrine, justamente, que é americano, um aparelho americano, ele não... Praticamente, não tem nada mexido nele. Entendeu? É bateria original, tudo. É bem melhor de trabalhar. Aqui tem os chineses que é aquele que mexe, troca a tela, troca a câmera. Altera um monte de coisa, né? Isso. Esse aqui, me diz uma coisa. Quanto você tá no mesmo preço do 13 Pro Max? R$ 3.600. R$ 3.600. Olha que legal, hein, cara? Bacana demais. Esse aqui, Vitão, esse aqui é o 13 Pro Max também, né? É o outro 13 Pro Max, qualquer cor diferente, pessoal vê. É o mesmo preço? Mesmo preço, mesma coisa. R$ 128. Que bacana. Legal demais. Atualmente, desses de vitrine, qual que é o aparelho mais vendido? Cara, a linha 13 pra cima sai bastante. É, né? 13 normal pra cima sai bastante. Tem o 11 também, que é tipo a faixa etária, que a gente falou que o A3 do Xiaomi é pra quem tá começando. Quem tá começando a revender, geralmente pega bastante 11, 128. Ó, esse aqui é mais um 13 Pro. O 13 Pro nós estamos no começo, né? Sim. Foi o primeiro que nós falamos, tá? E é legal que ele mostra, tudo certinho, que ele coloca no celular a bateria, muito bacana. Sim, porque toda vez que ele vem, a gente vem, faz um teste, passa pelo aplicativo que tem, o aplicativo que mostra se alguma coisa foi trocada no aparelho, tudo. A pessoa que vem na loja aqui também, a gente abre o aplicativo, mostra pra ela, conecta o celular. Isso é bom, isso é bom. Dá mais segurança, né? Isso, isso, isso. Esse aqui é qual, Vitão? Esse aqui? Esse é o 13 normal. Olha que bonito esse. É o 13 normal, bonitão esse aqui, ó. Sim. Esse é o de 128, né? 128. Ó. Gente, é gradear que fala, né? É, gradear. Ó, perfeitão, assim, sem risco, sem nada, ó. Esse tá na faixa de quanto? O 13 hoje, ele tá 2.470. 2.470, beleza? Isso aqui é mesmo ou não? Mesma coisa. Mesma coisa, ó, gente. Seu vermelho. Trabalha com todas as cores, assim, que possíveis, né? Todas, todas as cores. E iPhone também, do 11 pra cima. Hoje a gente tá sem 14 Pro Max, graças a Deus saiu tudo ontem. O 15 hoje a gente só tem lacrado, mas sempre tem com a gente, sempre vai chegando. Graças a Deus tem uma rotatividade legal a gente aqui. Às vezes não tem, mas sempre chega. Agora, é, só, é, vocês vão criar um vínculo com a loja aqui, pode chamar o Vitor aí. Isso. Vai acompanhando a tabela, é, cores, tudo, né, que precisar. Precisa mandar alguma foto, de repente tá fechando uma venda aí. Vitão, faz um videozinho pra mim aí, pra eu passar pro meu cliente, ele faz pra vocês aí. E outro, pede um vídeo da loja, como que é, pede pra mostrar a cara, é normal. Sim, tranquilo. Aqui a gente quer que você compra sem dor de cabeça, sem um pé atrás, sem nada. É isso aí, cara. Reforçando pra vocês, o mínimo de atacado aqui era três peças, ele fez uma peça pra vocês, já enviou pro Brasil inteiro, tá bom? Tem que falar uma frase, eu vim pelas dicas do Beto. Exatamente, tá? Tem a tabelinha, entrega, correio, transportadora, do jeito que você quiser, tá bom? Se você quiser mandar, manda. É isso aí, agora é o seguinte, vamos aqui pro lado, tem essa novidade pra vocês, que são os perfumes importados e os perfumes árabes. Gente, pode falar. O Beto, vale a pena lembrar que é três meses de garantia, os iPhones, tá bom? Vitrine, um ano de garantia, os lacrados, beleza? Beleza, agora vamos lá pros perfumes. Vamos, vamos sim, vamos sim. Vamos lá. E olha essa novidade nesse vídeo também, tá? Perfumes importados, perfumes árabes, né Marquão? Isso. Pense num produto que tá em alta, galera, tá procurando um produto legal pra você ganhar dinheiro, revender aí, ó. Olha essa dica, eu tô com o Marquão aqui, ó, que vai gravar comigo na sequência os perfumes pra vocês, tá bom? Pessoal, e agora como prometido pra vocês aqui, chegamos nos perfumes, tá gente? Perfumes importados, perfumes árabes, e legal, gente, de repente você tá querendo revender esse produto, né Marquão? É isso aí, pessoal. Deixa eu apresentar você pra galera, tô aqui com o Marquão. Muito prazer, eu sou o responsável aí pela Venture Parfum, vou mostrar pra vocês algumas das linhas que mais vende, tá bom? Isso, vamos dar uma dica, né Marquão, pra quem tá começando agora, de repente não tem ideia, Marquão, qual produto eu compro pra começar, qual modelo aí eu compro, então a gente vai dar umas dicas, né? Isso, aqui eu tenho uma grande variedade, eu selecionei aqui um dos que eu mais vendo, tá bom? Esse daqui é o Assad, tá? Ele é um perfume masculino, tá bom? Ele é um perfume mais amadeirado, sai muito, é muito bem vendido. Esse daqui no atacado, você consegue garantir ele por 260 reais, tá bom? Tem aqui também o Clube Denui, olha que legal, o designer da pele, da peça. Esses são os árabes? Isso, são árabes, eu vou mostrar primeiro os árabes masculinos, depois os femininos. Isso. Me diz uma coisa, Marcos, a média de revenda de um desse aqui, quanto o pessoal costuma revender, assim, pra gente ter uma ideia de margem de lucro? Ah, uma média? Tem pessoal que trabalha com uma margem de 90 reais, 100 reais, aí depende da região onde você vai oferecer, entendeu? Mas tá pagando, por exemplo, de lucro uns 100 reais em cima. Isso, 100 reais em cima de cada peça. Bacana. Tá bom? Vamos lá, continuando. Esse daqui é o Clube Denui, tá? Designer da peça, pra vocês verem. Ele é de 105 ml. Ele no atacado, você consegue garantir por 270 reais, tá bom? 270 reais. Isso mesmo. Caramba, bom demais, hein? Agora, já vamos aqui pros femininos. Esse é o Sabá, tá saindo muito bem, pessoal. Cara, e como são bonitos, hein? Muito lindo o design, né? Os frascos, né? Top. Esse, muito cheiroso, gente, muito cheiroso. Ele é o Sabá, tá? Ele tá saindo a 200 reais no atacado, tá bom? 200 reais. Isso, sai muito. Esse daqui é disparado de vendas. E tem um também, esse daqui, que é o Facar, tá? Ele é feminino também, ele é mais cítrico. Esse já é mais doce, esse é mais cítrico também. Olha que embalhagem linda, cara. Esse frascos aqui maravilhoso. Isso mesmo. Olha a caixa. Essa aqui é a caixinha dele, né? Isso mesmo. Olha que chique. O negócio aqui não é brincadeira não, hein, cara? Inclusive, esse daqui tem até uma trend dele, que ele é o perfume proibido, né? Que é o perfume da sereia. O pessoal que pergunta, esse é o perfume da sereia, tá bom, pessoal? E temos aqui também os importados, tá? Deixei dois de exemplo aqui, né? O Carolina Herrera e esse Invictus, tá? Esse daqui eu consigo fazer a 580 no atacado e esse daqui eu consigo fazer a 470. 470 no atacado. Fechou, pessoal? Gente, isso aqui é pra vocês terem uma ideia, de repente, de um produto novo pra vocês trabalharem aí e tem uma boa margem de lucro, beleza? Isso mesmo. O mesmo fornecedor trabalha com celulares pra revenda no atacado e trabalha também com perfumes. E tem um detalhe, pessoal. Tem toda essa variedade, tá bom? De perfumes, tá? Aqui são alguns que ele separou, né, Macau? Só alguns. Tem bastante. Fechou, pessoal? Então fica a dica pra vocês, tá bom?